Tem um cara muito bacana que veio prestigiar, prestigiar também essa tarde festa, ele é do SBT, ele trabalha no Domingo Legal e veio aqui prestigiar, é o Nelsinho, pode vir aqui, aplauso pro Nelsinho gente, ó, ele ficou no Domingo Legal hoje, 7 horas ao vivo, mas tá aqui, obrigado por ter vindo viu Nelsinho, prazer é meu, prazer é meu, maravilha, agora eu vou te falar, se eu reclamar que eu trabalhava 4 horas, trabalhar agora 7 horas e 15 minutos, não dá fácil gente, hoje foi uma loucura, um programa graças a Deus, entregamos bem, audiência total, graças a Deus, graças a Deus, ficamos em segundo lugar o tempo todo né, que a nossa maior concorrente é a Record né, ficamos na frente dela o tempo todo, mesmo com a Record tendo um programa muito forte lá, um filme muito forte, e a Globo tendo Frozen né, e a gente, que é um filmão também, e a gente, graças a Deus, tava bem perto deles. E a audiência continua agora no palco aqui do Banco da Fama com o Cristiano Neves, tava assistindo hoje viu, nossa, eu tava, eu tava vendo você em outros programas, você tem um carisma incrível cara, não, isso é incrível meu irmão, se eu for mesmo, se eu for mesmo, tá faltando mais um empurrão viu, das TV, TV nível nacional né, Brasil né, ele conhece, sabe o que que eu tô falando né, pronto, hoje eu tava vendo o Domingo Legal e aquele rapazinho que tá filmando ali, a tarde toda, lá em casa assistindo, 7 horas e 15 cara, mas tá legal, se Deus quiser, quem sabe um dia, pronto, tamo juntos, tá lá, realizar o sonho de uma fã, realizar o sonho de uma fã, vai ser um prazer pra gente, agora que temos mais tempo no Domingo Legal, tem que levar o Cristiano lá, você viu as fãs né, ó, 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 eu pensei que ela ia derrubar o Cristiano aqui cara, louca, eu vi, eu vi, eu vi, parabéns meu irmão, parabéns, obrigado, eu te agradeço tá, então obrigado pelas palavras, quer mais ibope do Domingo Legal? Leva o Cristiano meu filho Vou levar, vou aquietar mais uma